Mudando agora de assunto, o Partido Verde, o PV, ele protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de estabelecer medidas a serem cumpridas pelo governo de Minas Gerais para garantir a vacinação de crianças matriculadas na rede estadual de educação. O partido pede que o governador Romeu Zema seja impedido de promover ou editar qualquer ato administrativo que obstrua ou impeça a execução do Plano Nacional de Imunizações aqui em Minas. A ação pede que o STF declare as escolas estaduais e municipais aptas a efetivar a cobrança do cartão de vacinação atualizado em todos os segmentos e fases do ensino escolar, seja infantil, fundamental ou médio, independentemente de idade e não somente para os alunos com até 10 anos. Bem, no início deste mês, Zema publicou um vídeo ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira e também do senador Cleitinho, anunciando que as escolas estaduais não exigirão comprovante de vacinação para matrícula e frequência dos alunos da rede pública estadual. Bem, a Advocacia-Geral do Estado disse que durante o pronunciamento, o governador se limitou a afirmar que a administração educacional não irá impor obstáculos burocráticos à efetivação da matrícula de estudantes em unidades estaduais de ensino e que o vídeo foi uma, abre aspas, manifestação singela e elucitativa que visou informar as famílias acerca da inexistência de impedimento à matrícula escolar, decorrente de eventuais retardos ou omissões no acompanhamento do calendário vacinal, fecha aspas, finalizou a nota da Advocacia-Geral do Estado.